Show de bola e agora a gente vai ver como é que está a programação de hoje na exposição agropecuária de Kissamã e vamos ouvir a Manuela Scala que vai trazer pra gente detalhes desse grande evento, hein Manu? Coloca grande evento nisso Ana Paula e nesta quinta-feira, além da programação agropecuária que nós temos aí com cursos leiteiros, show de adestramento, também até julgamentos e ainda a situação ali de exposições de animais, de diferentes raças também na exposição vamos ter apresentações culturais e os estandes das empresas para que o público conheça de perto o funcionamento delas e claro que temos o estande da Record TV que Ana Paula está incrível hoje o responsável por agitar o público é o cantor sertanejo Gustavo Mioto que promete arrasar, amanhã nós temos a nossa coleguinha Simone Mendes que também vai dar um show à parte, não dá pra perder essa programação, né Ana Paula? Com certeza, dá nada, tá muito bacana esse evento olha o nosso estande aí, muita gente participando um abraço aí pra prefeita que é uma guerreira que está sempre aí buscando essas atrações né, pra deixar aí a nossa população mais feliz, um evento gratuito olha o prefeito de Macaé aí também, marcando presença que teve recentemente a Expo Macaé também, que foi de grande sucesso então é isso, né, é bom ver essa movimentação acontecendo porque movimenta a economia, movimenta também os profissionais que estão aí agora aproveitando, né, com os seus estandes, com os seus trabalhos tem a feira aí do empreendedor, tem os concursos também ligados à área rural olha aí o secretário também de agricultura fortalecendo, né, essa parte que é a cara da nossa região que é a parte rural, os concursos que a gente está vendo agora tem também os leilões, enfim, uma festa pra família que está feliz, que está comemorando e a Record marcando presença como sempre, não é não, Manu? Justamente, claro, você disse tudo, Ana Paula Record não poderia ficar de fora dessa festa, dessa grande programação a gente tem certeza absoluta que o público vai amar cada cantinho tudo que foi preparado com muito carinho pra que a família mesmo, um evento muito familiar esteja presente e fique sempre bem animado e curta tudo que tem por lá então, imperdível hoje, tem muita programação boa amanhã também, até o final de semana Valeu, Manuela Scala, muito obrigada pelas informações